Sem pão, fico MJSP Que link é sacanagem Coloquei meu pão na geladeira Ela achou que era sorvete Na geladeira ela achou Que era sorvete Chupá meu cacete Chupá 호pra meu cacete Chupá meu cacete Chupá chupá meu cacete Chupá meu cacete Chupá chupá meu cacete Chupá meu cacete Chupá chupá meu cacete Chupá meu cacete Chupa, chupa, loucassete Chupa, chupa, loucassete Chupa, chupa, loucassete Chupa, 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 fila da pota Chupa, 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 fila da pota Chupa, 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 fila da pota Chupa, 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 fila da pota Batam 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 tudo na mensagem Simbop com MJSP, que ele quer sacanagem Coloquei meu pau na gelateira, ela achou que era sorvete Na gelateira, ela achou que era sorvete Chupa meu cacete Chupa, chupa meu cacete Chupa, chupa meu cacete Chupa, chupa meu cacete Chupa, quer de uva Chupa, filha da toada Chupa, quer de uva Chupa, filha da toada Chupa, quer de uva 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 Filha da toada Batam, 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 turno na mensal Batam, 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 turno na mensal